Oi, oi meninas! Hoje eu vou preparar um bolinho super especial, vai ser o bolinho de mês aniversário da Lari. Então eu vou fazer um bolinho decorado do jeito que ela ama. Então vamos começar a preparar o nosso bolinho e eu vou precisar de dois ovinhos. Vamos quebrar o primeiro ovinho. Bem aqui e encurrei o outro. Vamos deixar a casquinha aqui e quebrar esse ovinho. Tá durinho, não quis quebrar não. Prontinho, vamos colocar também leitinho gostoso. Nham, nham, nham. Eu vou usar açúcar em cubinho dessa daqui, bem gostosinha e que adoça muitão. Uma delícia. Vou usar dois e três cubinhos, bem gostosinhos. E agora vamos colocar uma colherinha de manteiga. Vai uma colher dessa manteiguinha bem gostosa aqui. Dá uma batidinha pra ela poder descer. Prontinho. E eu vou colocar também leite condensado. E agora vamos colocar farinha. Vou colocar uma, duas conchinhas. Que quer dizer duas xicrinhas. Eu uso conchinhas. Então essa daqui dá certinho que é aquela minha forminha rosa que eu gosto sempre de fazer. Então agora vamos colocar pra bater tudinho e vamos deixar batendo aqui um tempinho. Então aqui nós temos uma massa de leite condensado, bem gostosa. Olha só. Hum. Que delícia. Prontinho. Já tá bem batidinha. Agora vamos colocar na forminha untada com um pouco de farinha. Agora eu vou deixar a máscara descansando aqui na forminha uns minutinhos pra ela ficar bem fofinha antes de eu levar para o forno. Enquanto isso eu vou dar uma olhadinha na Lari e na Priscilinha. Vamos ver se essas moçinhas já acordaram. Lari, Priscilinha. Ah, vocês estão aí só de fraldinha e no cercadinho conversando, né? Já acordaram, né, minhas moçinhas? Vem cá, Lari, fofinha da mamãe. Hoje é seu mês aniversário, sabia? É que mês aniversário. Isso. E a mamãe vai fazer pra você um bolinho especial. Vem cá, Priscilinha. Minha gorduchinha. Minha gorduchinha. Mocinhas, que tal a mamãe dar uma olhadinha na fraldinha das duas e vocês tomarem um banho bem gostoso? Porque de tarde tem uma festinha bem legal, tá? Então vem com a mamãe, lindinha. E aí, Priscilinha, olha só que a abunha é quentinha e gostosinha. É, bonitinha. Deixa a mamãe te molhar um pouquinho. E agora eu vou pegar sua irmãzinha, tá? Fica aí bonitinha. E aí, patinho. Seu patinho, mamãe vai trazer, tá? Quietinha aí, bonitinha. E aí estão seus patinhos, ó. Um, dois, e agora a Lari, né, Lari? Que bom que a Lari não tem medo da agulha, né? Vamos esfregar todinha essa mocinha. Né, você quer nadar? Deixa a mamãe te esfregar primeiro. Bonitinha. Depois você brinca, tá bom? Tô achando que eu coloquei muita água nessa banheira. Você pode ficar bem quietinha aqui no cantinho, enquanto eu termino de esfregar a pincelinha, Tá bom? Aqui tá. Aqui o patinho. Que bonitinho. Ela tem patinho também. E vamos só terminar de enxargar na pincelinha. E aí, prontinho. E esse pezinho gorduchinho também. A Lari já tá prontinha. Agora vamos sair da banheirinha, vem. Vamos lá, mocinha. Lari, mamãe já vai te pegar também. Pera aí. E aí, já tá. Você quer ficar nadando? Vem, vem. Vem, vem. Depois você vem nadar mais um pouquinho, tá? Prontinho. Agora que as mocinhas já estão de fraldinha, vou colocar aí você o seu vestidinho. E eu escolhi um vestidinho verdinho pra Lari também. Vem, vem, tá igual. É, fica aqui um pouquinho. Vem, 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 vem. É, de verdinho bonitinho. Vamos ver se você já está verdinho o suficiente pra poder usar. Hum, ainda tá pequenininha. Vem, que que seu. Aí, já cabe. Já servei você. Olha que linda que ficaram as minhas princesinhas. Princilinha, vem aqui só um pouquinho. A mamãe vai pentear o seu cabelinho. Só pra ele ficar bem acertadinho. Agora vocês se comportam bonitinho. Vocês querem assistir desenho? Hein, Princilinha? Sim, TT. Vamos fazer TT pra você, tá? Enquanto isso você pode ficar lá na sala. Quero vocês, minhas mocinhas comportadinhas, tá? O que me quer dizer? Minha, 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 minha. Então, meninas, eu já coloquei o bodinho pra assar. Agora aqui é só deixar o leitinho dar aquela ferridinha bem gostosinha pra preparar o TT das meninas. As meninas acabaram de acordar e é claro que devem estar com bastante fominha. E olha só, colocamos o leitinho com açúcar bem gostoso aqui. E bem gostoso aqui. Mamadeirinha cheia agora. Eu vou só levar pra elas e vou dar uma olhadinha no meu bolinho lá no forno. Porque eu tenho medo de acabar queimando, né? Então, ó, vamos que vamos. Mamãe, hum, 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 que cheirinho de bolinho gostoso. É mês de aniversário da Mari. Ah, então a gente tem que dar presente. Um presente legal. Que tal você e suas irmãzinhas escolherem, ó? Ah, tá bom. Isso é pra gente. Pode deixar que eu cuide disso. E tá bom. Mãe cuida do bolo, tá? Sim, sim, mamãezinha. Ai, eu vou contar pra mim e irmãzinha. Vamos escolher um presente legal. Ih, o meu bolinho já ficou pronto. Vamos tirar ele da forminha. Bem aqui. Bolinho, bolinho. Saia, saia. Ui, com cuidado. Bastante cuidado. Não vou despertar esse bolinho. Hum, prontinho. Olha aqui. Ai, que cheirinho de leite condensado maravilhoso. Agora vamos fazer a decoração dele. E eu vou fazer azulzinha de bolinha branca. Porque a Mari ama a galinha pisadinha. Então, vamos que vamos começar essa decoração. Então, vamos abrir a nossa massinha de fondant. Aqui, bem assim. E eu adoro esse rolinho, porque ele aparece muito de desenho. Mas nós vamos usar o lado lisinho. Não vamos usar esse ladinho decorado, não. É porque ele é um rolinho bem legal. E eu adoro usar ele. Prontinho. Vamos virando aqui. E vamos abrindo, abrindo e abrindo. Ó. E a nossa massinha tá toda aberta. Nós vamos colocar assim. Vamos apertando. E depois nós vamos tirar o excesso. Vou pegar uma faquinha pra poder ajudar a tirar o excesso dessa massa. Então, nós vamos cortando toda a voltinha. Vamos deixar um espacinho pra colocar pra dentro a massa. Ó. Vamos tirando. Porque aí o acabamento fica mais bonitinho. Corta, corta, corta. Em circulozinho. Bem assim. Terminar de cortar e depois eu puxo tudinho. Fica mais fácil, ó. Prontinho, prontinho. Agora vamos pegar o bolinho com bastante cuidado. E vamos colocar a massa para baixo. Tá vendo? E aí ficando o acabamento bem bonitinho embaixo do bolo. E tem que tomar cuidado pra não dar nenhuma dobrinha. Ó. Vamos deixando retinho, retinho. E vamos colocando toda a massa debaixo do bolo. Por isso eu falei pra deixar um pedacinho. Prontinho. Vamos deixar mais lisinho, passando a mãozinha bem assim, ó. Tá vendo como tá ficando? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal